Olá, eu sou o Marcos Vinícius e farei uma breve apresentação do artigo científico Norma para que, ou para quem, uma revisão sistemática acerca da acessibilidade no ambiente construído à luz da NBR 9050. O artigo foi produzido por seis autores, cujos nomes estão identificados na tela. Muitas barreiras que impedem a participação das pessoas em diversos contextos são projetadas e construídas pelo próprio ser humano, o que torna mais que pertinente que os projetistas se questionem sobre as adequações dos objetos aos usos dos produtos e dos espaços. E nessa perspectiva, a NBR 9050 de 2020 é a norma técnica brasileira vigente que estabelece critérios e parâmetros técnicos de condições de acessibilidade a serem considerados e aplicados em projetos, construções, instalações e adaptações de edifícios do meio urbano e do meio rural. E considerando que essa norma é há décadas referência para cumprimento obrigatório em todo o Brasil, devido às exigências por leis federais e muitas vezes também municipais, a pesquisa buscou responder às seguintes perguntas. Como a NBR 9050, especialmente a versão mais recente, de 2020, vem sendo abordada em pesquisas sobre ambientes construídos? E quais são as principais críticas levantadas nos trabalhos publicados em eventos na área? A última revisão da NBR 9050 contou com o acréscimo de critérios de ergonomia para a concepção de produtos imobiliário, tabelas foram sensivelmente aperfeiçoadas, vários tópicos tiveram nova redação, figuras foram redesenhadas e responsabilidades foram transferidas para outras normas. Foi em 2020, cinco anos depois, que a ABNT publicou a emenda com essas alterações sobre a versão anterior, de 2015. Assim, a versão atualmente vigente da norma está organizada em torno de oito temáticas, sendo essas parâmetros antropométricos, informação e sinalização, acessos e circulação, sanitários, banheiros e vestiários, mobiliário, mobiliário urbano e equipamentos urbanos. A metodologia de pesquisa utilizada foi a revisão sistemática, dividida nas oito etapas indicadas no quadro 1 e das quais a síntese de quatro delas está neste quadro 2, que é um compilado das palavras-chave, base de dados, assunto e delimitação temporal selecionados. E depois da execução das cinco primeiras etapas apresentadas, foi então realizada sequencialmente as etapas e subetapas de leitura dos resumos para checagem de atendimento aos critérios e leituras integrais dos artigos cujos resumos atenderam a tais critérios, a avaliação desses mesmos artigos, a extração de informações e dados selecionados das publicações e a síntese e interpretação do objeto resultante dessa extração. A elaboração deste terceiro quadro exemplifica a síntese das análises dos 16 artigos avaliados. E quanto aos objetivos de cada um desses, foi observado que todos tratam de acessibilidade, mas em diversos ambientes e usos, como escolas, museu, empresas, banheiros, domésticos e comerciais, entre outros. E diante das metodologias e ferramentas utilizadas pelos pesquisadores dos artigos, percebes que vai desde a revisão de literatura até a utilização da metodologia ergonômica para o ambiente construído. E metodologia do design macroergonômico, assim como vai desde o uso de levantamento fotográfico e entrevistas até o de ferramenta de inspeção com checklist. Os resultados e conclusões desses artigos nos mostram que os aspectos mais citados e criticados são que os ambientes construídos não atendem a maioria dos requisitos mínimos de acessibilidade estipulados nas normas técnicas da ABNT, principalmente a NBR 9050. Além disso, evidencia-se as escadas e rampas e a ausência de corrimãos e sinalizações como os itens mais citados nos artigos. Diante disso, foi possível concluir que desenvolver o conhecimento dos profissionais responsáveis pelos projetos e construções dos produtos e espaços é fundamental para fomentar a criação do ciclo educacional e produtivo, garantindo bom referencial aos leigos que, na vivência cotidiana, retroalimentam o processo ao observarem e solicitarem melhorias. Muito obrigado pela atenção! Obrigado por assistir!